Pelo visto, os fãs do grupo Discovery não conseguem mesmo tirar os olhos de uma família gigantesca, o povo que gosta, né? Nunca vi isso. Depois de anos de sucesso dos Busbys, 6 de uma vez, Kate mais 8, entre outros, a rede de canais conseguiu emplacar também a família The Rico, lá nos Estados Unidos. A terceira temporada tá prestes a chegar e com certeza não demora a aparecer aqui no Brasil, já que as outras temporadas também vieram bem rápido, né? Inclusive, pra quem não assistiu, já tem lá no Discovery Plus, viu? Quem é assinante aí do serviço de streaming, corre lá pra assistir. Bateu a curiosidade de saber o que vem pela frente para os The Rico? Chegou a hora da gente descobrir, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se no canal pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba Ynewsoficial, e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a Popocas Exclusivas. No ar desde 2020, os The Rico são uma família gigantesca e muito carismática também, com seus 14 filhos, sendo que vários são gêmeos, trigêmeos e por aí vai, né? O pai, que se chama Dion, é corretor imobiliário e trabalha bastante pra poder dar uma vida boa, né? Pros seus filhos, o que até então tem funcionado muito que bem, né? Até então. No ano passado, o programa conseguiu cumprir todo o cronograma normal ali de gravações e entregou 11 episódios. O episódio final foi bem emocionante também, trouxe momentos, aliás, trouxe momentos, né? Como a ida da Karen ao hospital com a suspeita de ser um derrame, mas acabou que não era nada disso não. Ao fim de tudo, o Dion anunciou que a família tava de mudança pra Carolina do Sul, né? Porque ele tinha uma boa proposta de trabalho por lá. Sendo assim, a terceira temporada deve começar a partir daí. Na verdade, como ainda tá gravando, né? Muita coisa tá sendo mantida em sigilo nas redes sociais. Porém, é meio difícil esconder as coisas, né? Do fofoca Bureau of Investigation, né? O famosíssimo FBI. De acordo com o tabloid inglês The Sun, os The Recall, eles passaram o ano todo de 2021 sob o risco de perder a casa, né? Onde eles vivem em North Las Vegas. O Dion teria pedido assistência pra mediar um acordo porque ele não tava conseguindo cumprir os pagamentos do valor da hipoteca da casa. Como não houve acordo nenhum, o banco, ele teria ganhado o direito de tomar a casa. Porém, o Dion conseguiu fazer mais uma movimentação ali e acionou a US Bank National Association, né? Na justiça, em fevereiro de 2021. Em teoria, o banco, ele poderia pedir o imóvel já em março. Mas o Dion conseguiu, né? Lutar lá na justiça, dizendo que aquela era a residência principal dele e dos 14 filhos. E aí, o caso acabou sendo deixado meio que de lado pelo banco e a família acabou conseguindo continuar, né? Vivendo na casa. Em setembro, o banco comprou a propriedade por cerca de 440 mil dólares, que era o montante total que o Dion devia. Apesar disso, eles devem ter feito algum tipo de acordo ali também porque, né? Eles continuam postando ali fotos atuais e vídeos também nas redes sociais ainda dentro daquela casa. Então, não sei o que foi feito por aí. Talvez tudo isso, inclusive, seja explicado ao longo dessa temporada. A mãe do Dion garantiu que ela não queria sair de North Las Vegas e a gente está bem curioso para poder saber como é que isso vai ser, né? O que vai acontecer? Pelos posts dele lá no Instagram, dá para ver que ele tem feito novos negócios também no estado de Nevada. O que indica que os planos de ir para a Carolina do Sul podem ter ido para lá abaixo, né? Enfim, ou odiados também, né? Recentemente, ele também fez um post agradecendo a Disney por ter recebido toda a família e estava pedindo também aos fãs que fiquem ligados na TV. Então, eu suponho que as férias dos 14 filhos sejam televisionadas, sim. O primeiro episódio dessa terceira temporada aí, inclusive, vai ao ar no dia 26 de fevereiro, lá nos Estados Unidos e seguindo o cronograma normal, estaria para acabar, né? Mais ou menos ali em agosto. Mas você é fã dessa família também e está na expectativa para poder ver o que eles decidiram na vida? Me conte aí nos comentários. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!